Fala minha gente, beleza pura? Esse é Sirius Skylines, eu sou coqueiro e aí está a nossa cidade no desafio dos trens, vamos dar uma olhadinha nela Vamos dar um look no que a gente já construiu nos engarrafamentos, aqui continua um pouco congestionado Tá melhorando um pouco, mas não, talvez essa estação esteja atrapalhando, não essa, mas bom, temos duas estações aqui Aqui está um pouco movimentado, é uma área movimentada, aqui está o nosso centrão da cidade, esse é o nosso cruzamento mais movimentado Um dos nossos inscritos disse para a gente tirar alguns sinais dessas ruas, de repente melhoraria o tráfego É uma ideia, aqui tem um sinal, esses sinais aqui estão afogando um pouquinho, na verdade A gente poderia tirá-los, aqui nem precisa ter sinal, aqui nem precisa ter sinal, é, é uma verdade Um dos nossos inscritos disse para a gente dar uma olhada aqui também, que tinha uma rua atrapalhando A chegada do lixo e dos serviços em geral, né? Bom, ok, vamos dar uma olhada nessa rua, vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa por ela Estada selecionada, junções, a gente tinha que colocar ela como prioridade, né? A gente tinha que colocá-la como prioridade Junções, vamos ver se a gente consegue colocá-la como prioridade, rapidamente Prioridade, prioridade, aqui, aqui, prioridade Então a gente vai melhorar um pouquinho esse trânsito, é agora Junções, ok Stop aqui Stop aqui Stop aqui Aqui Vai ter stop também Mesma coisa Aqui não tem nada, né? Melhor sem nada Aqui tem muito trânsito Aqui tem muito trânsito Ah, esse stop aqui não vai dar certo não Aqui tem que ter um sinal Num lugar ou outro tem que ter sinal Ok Aqui tem sinal Aqui a gente pode botar stop Não Vamos botar mais um stop aqui Se ele deixar, né? Stop Stop E stop Nice Talvez melhore um pouquinho Talvez melhore um pouquinho Vamos ver Vamos ver A sugestão de um outro nosso inscrito Foi que a gente tirasse ou regulasse as ruas daqui Da mão Da mão de chegada, de partida, de ida, de vida Vinda Bom O negócio é o seguinte Ou então colocar pra mão dupla Foi o que ele disse também Vamos ver o lixo, né? Vamos ver o lixo que era o problema em questão Acho que ele tá vindo bem Acho que o lixo tá chegando bem Não tem muito problema não Água é um problema Estamos com pouca disponibilidade de água Eu vou pegar mais uma terra Tinha que ser É... Pode ser essa aqui, ó Pode ser essa aqui Vamos pegar mais uma A gente tem condição Vou pegar essa aqui logo Que a gente tem mais uma conexão A gente pode mexer mais na cidade Eu reparei Eu fiz um conserto aqui, né? Eu fiz com que a estrada passasse A gente vai poder evoluir Essa área também Com certeza Aqui seria legal uma ponte, né? Seria legal a gente fazer uma ponte Tirar essa turbina daqui Fazer uma ponte pra lá E a gente ganha um bairro novo Nós temos vários prédios legais Pra gente colocar na nossa cidade Que a gente não colocou ainda Temos o museu do barco Mas o museu do barco também não tem sentido E a gente não fez barco ainda Temos a fonte fantástica A fonte fantástica Ela poderia ficar nesse bairro aqui, né? Que aí Iria Dar uma bombadinha Nessa área Seria bom Aqui Fonte fantástica Vou botar ela aqui E eles estão precisando, né? Ficou tão maravilhoso não Mas tá bom Tá bom Deixa eu ver se a gente consegue Fazer umas ligações Pra melhorar um pouquinho Ah, ele tem ligações Então vai ser legal Agora ficou bom Agora ficou show de bola Aqui não pode Aqui pode Ótimo Fazer mais Tentar fazer mais Aqui fica malucão Fazer uma aqui assim, ó Agora sim Eu consegui E depois a gente vai colocar Árvores nesse Nesse espaço É claro Caminho muito louco Muito louco Tá mais ou menos Tá mais ou menos O que mais que a gente pode colocar? Aqui já foi O estádio não temos dinheiro ainda Aqui nós Estamos precisando De visitantes Na cidade Tá Nós podemos colocar A fonte da vida e da morte Fonte de vida e morte Ó Eu acho que pra cá Ficaria bom Inclusive tem um espaço Aqui disponível Se a gente pudesse Encaixar ela Em algum lugar aqui Não ia ficar tão ruim, né? No bairro da realeza Não pode lugar nenhum É porque ela é grande, né? Aqui pode, viu? A gente tá muito próximo Disso aqui Bom, vai valorizar bastante O centro da cidade Acho que é legal Olha aí Ah A gente tem que resolver O problema da água A gente tava esquecendo A gente pode transferir Essas Essas Bomba d'água Pra cá Vou colocar mais Ok Vamos colocar mais Mais uma pelo menos, né? Excelente Falta só luz Já foi Agora a gente bota Mais um esgoto E dá play Vamos botar do lado de cá Tanto faz Agora Espero que vai Melhorar um pouco a situação Perfeito Perfeito Pena que não dá Um 90 graus Aqui, né? 90 Ok Ok Tá show Tá show Tá show Tá super nice A gente vai melhorar Esse quarteirão aqui Vamos colocar mais É Mais monumentos Na nossa city Aqui já tem alguns Cemitério Tal e tudo mais Tá perfect E a gente poderia começar O desenvolvimento facilmente Desse Desse lado da cidade Mas A gente vai ter que transformar Essas duas Conexões Em conexões Pros dois lados Né? Não Tá muito Engarrafado Tá de boa A gente pode Também pensar Em alguns Acessos Por aqui Também Se for o caso Né? Deixe na Seção de comentários Se vocês tiverem Alguma sugestão Pra isso Esse lixo Vai sair fora Perfeito Esse lixo Vai ter que sair fora Daqui A gente vai Trocar ele Né? A gente vai tirar ele Daí Porque aqui é uma área De certa forma Nobre Que a gente Quer evoluir Espaço usado Bom Já que tem espaço usado Vamos tentar outra rua Espaço usado Puxa vida Aqui dá pra gente fazer Só que não Fica perfeito Né? É a vida Sei lá vi Muita Muita Demanda Industrial Um dos nossos Cris também Disse pra gente Fazer um bairro Afastado Onde seria Industrial Né? É A gente tem que fazer Essa conexão aqui Que a gente ainda não fez Vamos fazer A conexão Dos trens Tren Tren Vai ficar mais Mais legal Né? Pra nossa cidade Infelizmente Vai ter que destruir Alguns prédios Não tem como Não Aqui eu não gostei Não Aqui eu não gostei não Desce por favor É Aqui ele não tem Como descer Direto Não Aqui ele não tem como Descer direto Não A gente vai ter que fazer Uma obra estratégica Aqui nessa área Uma pena destruir A quantidade de prédios Não é mais bom Vai ser por um motivo Agora desce Agora sim Agora sim A conexão vai ser Aqui Ok Claro que não vai ser Tudo por baixo Da terra Vai passar Só esse período Esse traço aqui Esse trecho Embaixo da terra Já volta Já volta de boa Fazer reto Aqui Não tem problema Daqui a pouco A gente conserta A A A A eletricidade Vamos baixar de novo Excelente Excelente Então já fizemos Uma conexão Dos trens Muito importante Muito importante A gente pode botar Uma rua pra cá Aqui tem mão Tem descendo Vamos botar uma subindo Não aqui no cruzamento Mas aqui E já foi Já foi Uma bela obra A gente vai botar Uma nova estação Quando essas Estruturas Forem esvaziadas A eletricidade Aqui Ah Aqui também Ok Temos uma pequena Indústria aqui Mas Vamos ver As sugestões Dos nossos inscritos Monte Machado Não está legal Vamos botar Vila Sônia A vila que sonha Parabéns Para um De nossos inscritos Que deu essa sugestão Vila Sônia A vila que sonha Adorei Tá de parabéns E é um bairro Inclusive de De festa Bairro de festa Né As pessoas Vêm pra Vila Sônia Fazer festa Vamos ver de novo Esses bairros A gente pode aumentar Um pouco Não Não precisa aumentar Um pouco a Vila Sônia Não Tá de nice Ela pode Vir pra cá Um pouquinho Né Show de bola Show de bola A gente podia fazer Umas estruturas Aqui também Pra aumentar Um pouco Não sei Não sei As pessoas Circulam nessa área Até que ficou legal Nossa fonte Vamos fazer Mais monumentos Tem muito monumento A gente está bem atrasado Com relação a isso Por isso que a gente Tinha que fazer alguns Parque do bairro Acolhedor Tá precisando Aqui também Complexo Não sei Não sei Porque ele não quer Entrar aqui De jeito Nenhuno De jeito Nenhuno Talvez não Deu tamanho Né Aqui dá Vou colocar ele aqui Bom Não é Não é o melhor lugar do mundo Não Aqui é bom Perfeito Ah agora a gente Faz uma Uma conexão Uma não Várias né Quando eles vão melhorar Eu me pergunto Quando É excelente Esse sistema Só que precisa De melhora Precisa de melhoria Fantástico Fantastique Fantastique Aqui a gente pode Botar rua Mesmo Talvez Tá de boa Bairro bem andado Isso aqui Né As pessoas podem Circular à vontade Eu gosto disso Eu gosto mesmo Uma cidade Em que as pessoas Possam circular Para mim É bem interessante Vamos colocar O último monumento Para completar A torre dos transportes Torre do transporte Eu acho que a gente Pode colocar Lá no bairro Né Bairro classe Na beira do mar Torre dos transportes Uma das torres Mais importantes Da cidade Tá aí Podia ficar no centro Aqui também Poderia ter ficado Aqui Mas ela escolheu Ficar perto do mar Do mar não Do rio Esse bairro Podia se chamar O Se bem que Praça Muro Tá bem legal Né A gente vai chamar Beira Rio Esse aqui Que a gente vai fazer O novo Né Que vai ser um novo Essa eletricidade Eu vou tentar Fazer uma outra manobra Com ela Pausa Eletricidade Vamos destruir isso aqui Pra gente Ter espaço Pra construir Vem daqui Gostei Gostei Agora a gente tem Um espaço Pra construir Bem de boa Bem tranquilo Essa aqui Desce Vamos botar Escritório Aqui nessa área Vai Escritório Aqui Tá precisando Muito Muita residência Já por aqui Assim É bom Que evita O barulho Praça Muro Tá bom Vou deixar ali Praça Muro E vou colocar Esse aqui Como Beira Rio O monte Não vai ser Vai ser Beira Rio Excelente Ok Super Nice Beira Rio Bem de boa Bem De boa Tem mais algum monumento Só que a gente De repente Tá sem dinheiro Pra fazer Tem aqui Ski Bank Tower Isso aqui é mod? Não sei Não Aparentemente Eu não tenho mod nenhum Estrelado Caso da ópera A gente também Não tem dinheiro Tá ok Bom minha gente Eu vou ficar por aqui A gente pode melhorar Muito mais ainda A nossa cidade Tem lugares precisando De monumentos De parques Mas a gente investiu Nisso nesse episódio Eu quero saber As dicas e conselhos De vocês Pra gente continuar Essa nossa aventura Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau